Legenda por Sônia Ruberti Éh, éh, ele está completamente. Fiquem, fiquem. Liberte impressionante. Liberte impressionante. Liberte impressionante. Vamos voltar a casar. É o trip, é o meu colega. Ela está se casando hoje. Por que as mulheres sempre se casando? Por que os homens? Os homens estão convidados para os homens. Os homens estão convidados para os homens. Música Vamos lá, vamos lá A gente, o pessoal é Mario, ele choda! Tem um homem ali. Diga, não se esqueça. Eu amo você, mano. Se você não é assim, ele tem que ficar com isso, eu amo ele em Jesus' name. Amém! Ok, vamos dar um grande aplausos As nós estamos começando Jams dos... Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eu quero que vocês estarem aqui Vamos lá, vamos lá Que cara de deputado Ah Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quero que vocês estão procurando Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá. 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 A gente não se canta. 1... 2... 3... Esse cara, ele não vai, o plano não vai. A Romespech, a lote de textos. Amém 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 Um grupo Um e só Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia Tidak Um dia Tidak Mas o que? O dia O dia Ime o dia E anonymous O dia Eu não sei o que vai ser como hoje, mas eu vou ter muito tempo, mas eu vou ter muito tempo. Não é uma vez que você tem dias assim, então eu gostaria de quando eles estão lá, não é? Então, duas casas de casas, tem pessoas que eu conheço de trabalho. Na primeira casada, eu conheço a casada, eu conheço ela desde o ano passado, eu trabalho. Na segunda casada, eu conheço a casada, eu conheço a casada. Essa é a única casada que eu conheço a casada, eu conheço a casada, eu conheço a casada por um tempo. Eu conheço a casada por que até 2022, eu vi venci juntos, e agora ele finalmente se enamida.